Aos 34 anos, Michael Chandler, ex-campeão do Bellator, Wrestling All-American e com 21 vitórias no MMA, assinou o contrato com o UFC. A notícia não chega a surpreender, porque essa era a tendência, extremamente competitivo, o cara até abriu mão de ofertas mais vantajosas para se testar no maior evento do mundo. O holandês Henri Ruft, seu principal treinador, confirmou a tese no Twitter, abre aspas. Muitas opções, mas optou pela mais competitiva, e isso não me surpreende. Vamos ver o que está acontecendo no UFC. A grande novidade mesmo saiu da boca do Dana White, e tem a ver com a moral com que o cara chega no evento. Chandler será pago para bater os 70,3 quilos e servir como substituto caso algo aconteça com o Habib Nurmagomedov ou Justin Gaeth antes do UFC 254 do dia 24 de outubro. Ou seja, dependendo do acaso, pode ser que a primeira luta do cara já seja pelo cinturão. E se nada acontecer, ele ainda vai pegar um desafiante top na sequência, seja Tony Ferguson, Dustin Poirier ou alguém do tipo. Na real, segundo o repórter Ariel Rowan, a luta com Chandler já foi oferecida a ambos, só que não houve acordo. Poirier, como sabemos, pediu mais grana, e o Ferguson bateu o pé e pediu para pagarem o Poirier, porque é essa luta que ele quer e que os fãs também querem na opinião dele. Aí ofereceram o Chandler para o Poirier, driblando o Ferguson, mas o Diamante considerou injusto e decidiu retribuir a fidelidade do El Cucuy. E claro, dando a botar o Chandler de substituto é meio que um recadinho para os caras, tipo, se vocês não querem, eu arranjo quem queira. Quem também acompanha ansioso o desfecho dessa novelinha é o brasileiro Charles Dubronx, que vai pegar quem sobrar daí. E se a situação entre Poirier e Ferguson travar completamente, podem até casar Michael Chandler contra Charles Dubronx. Por que não? Eu nem ficaria surpreso se fossem pela direção de Chandler vs McGregor. Agora, o que chama mais atenção, mesmo considerando a conjuntura favorável, é que Chandler chega no UFC com regalias que outros campeões do Bellator não tiveram. Ed Alvarez, Will Brooks e Hector Lombard chegaram pegando o Top 10, Top 15. O Alvarez até pegou o Cowboy em boa fase, mas o Will Brooks pegou o Ross Pearson e o Hector Lombard pegou o Tim Bolt. E detalhe, todos esses deixaram o Bellator ostentando os cinturões, o que não é o caso do Chandler. Sim, ele saiu causando um estrondo com aquele nocaute épico no Ben Henderson, mas o campeão é o Patricio Pitbull, que o nocauteou em maio de 2019. O que justifica, na minha opinião, é o conjunto da obra. Durante muitos anos, ele foi o melhor peso leve do mundo fora do UFC. Até ser nocauteado pelo Patricio, inclusive, ele era o maior lutador da história do Bellator, detinha a maioria dos recordes. E, acima de tudo, é um baita lutador. Talvez esteja no auge agora, né? Tem poder de nocaute nas duas mãos, troca nas duas bases. É um baita wrestler, rápido, inteligente, não cansa. Certamente vai travar batalhas épicas com Habib, Gate, Poirier, Ferguson. Ele tá no nível, sim, desses caras. Se vai ser campeão ou flopar, não sei, é detalhe. Como sempre digo, entre esses aí, uma noite mal dormida muda tudo, mas ele tem potencial pra isso. Inclusive, pra mim, passa a ser o pior encaixe técnico pro Rei Habib junto com o Gate. Talvez até pior, porque eles têm o exato mesmo pedigree no wrestling. E se por um lado o Gate pega mais duro, talvez, por outro, o Chandler não deixa a peteca cair. Não tem queda de rendimento em 25 minutos. Agora, pra analisar melhor, trouxe aqui pra vocês um convidado que conhece o cara um pouquinho melhor do que eu. Fala, galera boa de luta. Gui Vestidurinho aqui. E hoje eu tô aqui pra falar do Michael Chandler. Pô, amigo meu, parceiro de treino. Um cara duríssimo que, pô, quem acompanhou hoje aí, ele acabou de assinar com o UFC. Pô, fiquei amarradão, feliz com a notícia. Michael Chandler é um cara que eu vim treinando com ele há anos. Há anos. Quando eu comecei a treinar com o Vitor, em 2011, logo depois do Mundial Jiu-Jitsu, conheci o Vitor, comecei a fazer a transição. A gente ficou lá em Las Vegas, no Rio de Cultura, treinando lá. O Michael Chandler já treinava lá. Então, logo nos primeiros dias, eu já treinei com ele. Depois de algum tempo ali, o Vitor saiu da X-Stream Cultura. A gente começou a treinar, na época, era uma academia chamada Throwdown, onde o Dominic Cruz tava fazendo um camp que ele ia lutar contra o Uriah Faber. Foi até na época que ele fez o Tuff, Dominic Cruz contra Uriah Faber. Daí, ele tava treinando lá. O Michael Chandler foi pra lá também. Então, logo, eu não tinha nenhuma luta. Logo no começo, treinei bastante com ele. Depois, o Vitor resolveu vir pra Flórida, vir pra Flórida e tal. Depois de algum tempo, o Michael Chandler voltou, foi lá pra Flórida. E, pô, daí a gente veio treinando junto aí, bastante anos aí. É um cara duríssimo, um bom de chão. É um bom em pé, briga. Perdeu, tem uma derrota, né, pro Patrício Pitbull. Mas ganhou duas vezes do Patrick. O Patrício é duro pra caramba. Entrou uma mão ali no começo da luta. Não tem caô, o Patrício é duro. Mas já ganhou duas vezes do Patrick. Já ganhou duas vezes do Ben Rennes. Já ganhou do Ed Alvarez. É um cara duríssimo aí, várias vezes campeão do Bellator. Acho que vai chegar fazendo barulho demais no UFC. Tipo, o estilo agressivo, o estilo que vende, põe pra baixo, tem gasto pra caramba. Vai pra guerra. Então, pô, a galera que não conhece tanto, vai no Instagram dele lá. Você vai ver um monte de vídeo doido dele lá, maneiro. No YouTube tem o... Pô, tem a luta dele contra o Ed Alvarez. Várias lutas, só luta sinistra. Então, eu acho que ele chegou, mandou bem no UFC ali. Chegou com muita moral. Tô feliz demais com essa oportunidade aí que o UFC deu pra ele aí. E vai... Mais um reforço, né? Que ele vai tá lá agora treinando direto. É um Wesley duro. A gente treina bastante. É bem... A gente tem uma afinidade. Ultimamente a afinidade aumentou. A gente tá... É um camarada meu aí. A gente tá... Tipo, o relacionamento aumentou mais. E vai ser um ótimo parceiro de treino aí. Treinando pra caraca. Pra Khabib. Just Engage aí. Eu vou ser um ótimo treino pra ele aí. Pra minha luta com o Camaro. Que ainda não fechou. Mas em breve vai fechar aí. Se Deus quiser. Tô aqui no UFC pra luta do Warrior Rivera que luta. Então, vou tá encontrando o patrão aí hoje ou amanhã. Já vou perguntar a ele. Então, valeu, galera. Só pra dar esse... Esse update pra vocês aí. Valeu. Tamo junto aí na torcida do Michael Chandler. Em breve, novidade sobre a minha luta. Valeu. E como sempre, pessoal. Isso são apenas os meus dois centavos. O meu ponto de vista. O que vocês acham aí que o futuro reserva pro Michael Chandler no UFC? Vocês botam fé nele como futuro campeão? Ou acham que ele vai bater ali numa parede como o Lombard, como o Will Brooks? O Eddie Alvarez foi campeão, mas saiu no UFC 3-2. Talvez não foi a grande estrela que muita gente imaginava, né? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. E ontem eu falei exatamente sobre o Charles Dubronx. E com a chegada do Michael Chandler, perde um filé mignon. Perde uma grande oportunidade. Pra conferir tudo, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima.